Quando você acha que consegue uma resposta para algum grande mistério em One Piece, outro maior chega como um eclipse para blindar todo o seu entendimento. E o surgimento da raça dos Lunarians foi uma completa surpresa, mas o quão longe as coisas podem chegar quando o Kaido decide revelar sua suposta própria raça. O que exatamente são os Onis? Como essa revelação se encaixa com outros mistérios da série? Quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo meus amigos, só porrada, mas claro, no meio disso revelações, mistérios e muita coisa para discutirmos o que são os Onis. Tenho certeza que foi a parte que mais lhe chamou atenção nesse capítulo. Uma revelação e tanto de Kaido que pode nos explicar diversas coisas. Assiste até o fim, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que é manganático. Dispara o like para dar aquela fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 1025. Começa falando dessa capa do capítulo que apesar de ser um pedido de fã é bem provocativa. O sope com uma grande história mentirosa sendo contada. Justamente um capítulo depois de gritar que tem aqui do rei nada é por acaso. Já o capítulo começa com Luffy empurrando o Morosuke para voar em direção a Onigashima. O Morosuke tenta, mas não consegue porque ainda tem medo de altura. Shinobu e os piratas do coração apenas assistem a cena em silêncio. Como pode um dragão ter medo de altura? Mas bem, essa cena apesar de cômica tem certa importância. Para mostrar que Momo ainda mantém a mente de uma criança. Ou pelo menos os sentimentos e temores de quando tinha seus 8 anos. Eu realmente acho que isso nos deixa em um ponto mais confortável. De Momonosuke não ter recebido um Deus Ex Machina significativo. Ele ficou sim mais forte, mas por conta da sua fruta que alcança novos patamares. Mas todo o impulso de poder é basicamente pelo seu tamanho. E não um treinamento mágico de amadurecimento. E enquanto o Morosuke busca a coragem para conseguir levantar voo. Vamos ao confronto de Kaido e Yamato no topo de Onigashima. E essa cena é exatamente o desfecho do duelo do Jaime e Hake que vimos no final do capítulo anterior. E podemos ver que o Kaido até sangra pela testa e a pele de Yamato começa a se rachar até se quebrar em diversos fragmentos. Yamato utilizou uma técnica chamada Kagami Yama. Um movimento que parece cobrir todo o seu corpo com uma espécie de escudo de vidro. Para que ela não receba nenhum tipo de dane. Vamos lá, primeiro de tudo é que Kaido foi o vencedor nesse duelo aqui. Yamato atacou, mas ainda ficou na defensiva com essa habilidade. E fato que Kaido sangrar com o golpe de Yamato é quase nada. Kaido nem esboça reação. Agora as habilidades da fruta de Yamato são absurdas. E parece realmente ter poderes derivados do gelo. Como vimos aqui com essa armadura. Que apesar de ser chamada de espelho em seu nome. É quase com certeza uma camada glacial. E isso sim é um feito de tanto porque resistiu ao Jaime Hake de Kaido. Que se lembrem meus amigos derrubou o Bound Man de Luffy com apenas um movimento. Uma curiosidade sobre o nome dessa habilidade. Kagami Yama é uma montanha lá de Kumamoto. Que é a cidade natal de Enchiruoda. Mas também é um conto de Matsura Sayohime. Uma heroína lendária da mitologia japonesa. Em um dos contos temos a heroína se sacrificando em um ato de piedade filial. E piedade filial no budismo é uma virtude do respeito pelos pais, anciãos e ancestrais. Então a heroína se sacrificou em um ritual. E o mais curioso desse conto é que seu sacrifício foi para uma divindade serpente. Mas bem, voltando ao combate. Antes que o escudo seja completamente quebrado. Yamato pula e se liberta dos fragmentos de cristal. Ela então gira o seu Kanabu no ar e atinge Kaido com um novo ataque chamado Himorogiri. Que nos confirma a origem dos poderes de Yamato. Como realmente tendo gelo na principal forma. Pois Himorogiri significa corte glacial. Eu adoro o quão Yamato é forte. Muitos se questionam como fica Zoro e Sanji aqui. Quando comparados a força de Yamato. Bom, o Oda mostrou como eles são as asas do Rei Pirata. E ambos tem a maior evolução da série depois de Luffy. Zoro ainda não usou o Ema 100%. E Sanji ainda não dominou totalmente o seu traje. Estamos vendo tudo que Yamato tem aqui e agora. Mas ainda não vimos tudo de Zoro e Sanji. Então caso Yamato entre para o bando dos Chapéus de Palha. Mesmo que seja como um membro temporário para a última viagem. Certamente o trio monstro ainda vai estar lá. Bom, Kaido se levanta mais uma vez e ataca Yamato repetidamente. Enquanto questiona suas convicções. Que Yamato pensa que é de Wano. Age como um samurai. Mas que nunca vai poder negar que é filho de Kaido. E sempre estará só. As pessoas só vão se aproximar de Yamato por medo. Yamato tenta refutar dizendo que tem seus amigos. E eu achei essa cena bem pesada. Pois todos os amigos que Yamato se lembra das suas memórias estão mortos. Eis sim, os samurais que lhe deram comida lá na caverna. E até mesmo um subordinado de Kaido. Que foi bastante gentil com Yamato quando criança. E lhe dava comida secretamente. Acabou sendo executado por seu pai. Crucificado de uma forma muito cruel. Yamato acaba caindo no chão. E Kaido bate repetidamente com violência. Enquanto diz a Yamato que não se pode ter amizade com humanos. Yamato é descendente de um Oni. E que cena meus amigos. Kaido parece um verdadeiro ogro dos contos de Momotaro. Nesse ponto. Vamos lá. Oda é um gênio. Ele pode estar apenas brincando metaforicamente aqui. Sobre Kaido ser um Oni realmente. Ou quem sabe ele adicionou uma raça nova. De verdade. Do nada. Assim como fez com o King. E eu estou feliz por isso. Porque todos vocês com certeza devem se lembrar das boas e velhas discussões. Sobre a raça de Kaido. E que foram esquecidas após a revelação da sua Kumano Mi. Parece que realmente existe uma raça Oni. E indo além. É por isso que Yamato é chamado quando criança de princesa Oni. Porque é isso que ela realmente é. Como a princesa sereia. Princesa Oni não é uma alcunha. É algo mais literal. E isso meus amigos. Nos faz voltar a Big Mom. Dizendo que faltava três raças em sua ilha. E sempre colocamos gigantes e gigantes malignos. Como sendo duas raças. E agora tínhamos os Lunarians. Que fechariam as três raças de Big Mom. Mas parece que não. Os gigantes são uma. Os Lunarians outra. E muito possivelmente os Onis. Podem ser a terceira raça que Big Mom quer. Indo um pouco além. Se Onis forem realmente uma raça. Pode ser que a raça de Ours. Seja uma combinação de um gigante com Oni. Algumas coisas se destacam bastante nesse ponto aqui. Com o Kaido se separando dos humanos. Isso é bem reforçado. Quando se nota também que todos os Numbers possuem chifres. Talvez eles sejam um experimento para misturar a raça Oni de Kaido. Com os gigantes. E por isso são falhas. Isto faz muito sentido. Pois Hatcha. Um dos Numbers. Foi confirmado por ter 188 anos. O que pode indicar que ele já era um gigante. Mas que sofreu experimentos com sangue Oni. Os Numbers são diferentes das crianças de Punk Hazard. Ao qual misturaram o fator linhagem. De humanos com gigantes. E por que estou dizendo que os Onis podem ser a raça primordial. E não a mistura dos gigantes malignos com humanos. Porque já vimos misturas de raças nomeadas como os Wotans. Que são uma mescla de gigantes e homens peixes. Vimos isso com o Big Pan dos Piratas Fox. Ele aparece no capítulo 309. Big Mon certamente não quer um Wotan porque é só um híbrido. Assim como não quer um gigante maligno que também deve ser um híbrido. Big Mon quer as raças primordiais. E se lembram quando a Big Mon chamou Kaido de aquela coisa? Ela sabe o que ele é. Ele não é humano. E agora faz bastante sentido que nenhuma das calamidades. As pessoas em que Kaido mais confia. Sejam humanos em sua totalidade. King é um lunariano. Queen é um ciborgue hiper modificado. E Jack é um homem peixe. Muito pra falar aqui hein galera. Bastante coisa pra revisitarmos aí. Sobre essa possível raça Oni. Existente no mundo The One Piece. Pode ser que Yoda apenas brincou. Pra dar ênfase nessa coisa do conto de Momotaru. Como pode ter realmente adicionado uma nova raça aí na jogada. Mas por enquanto voltemos a Luffy e Momonosuke. Que finalmente conseguiu reunir toda a sua coragem para voar. Porém Momonosuke voa de olhos fechados. Porque ainda tem medo de altura. E com isso acaba entrando no castelo de Origashima. Causando uma verdadeira confusão com as pessoas achando ser Kaido. Apenas pra notarem que tem outro dragão rosa na área. Gosto de ver todas as reações. Mas principalmente a de Marco que era o único sonho. Ele realmente parece estar se divertindo. Na maior batalha desde a Guerra Suprema. Momonosuke continua em seu voo cego e descontrolado. Enquanto todos que vem ficam chocados. O Luffy tenta ajudar Momonosuke a recuperar o controle. Mas alguns destroços caem nos olhos do dragão. E ele continua passando por todo o castelo. Quando finalmente consegue chegar ao topo do domo. De volta ao telhado de Onigashima. Yamato que voltou a sua forma básica. Se prepara para atacar novamente seu pai. Usando o revestimento do Haki do Rei em sua arma. Enquanto Luffy grita com Momonosuke. Para investir diretamente contra um Kaido chocado. Com toda a cena. Luffy usa o Snake Man finalmente. A primeira vez desde Katakuri. E usa o Jet Covering. Fechamos o capítulo com Kaido. Ignorando os golpes combinados de Luffy e Yamato. E querendo saber quem é o outro dragão. O Momonosuke engole o medo. E brada seu nome. Kaido apenas ri do que vê. E diz que o mundo não precisa de dois dragões. Eu tenho certeza que Monkey Dragon deu dislike. Nesse comentário do Kaido. E vamos lá galera. Que cena foi essa meus amigos? Os dois dragões desta página final. São diversas representações. Como o Yin e o Yang. Mas também uma representação de uma pintura. Chamada Dragões Gêmeos. Que fica no templo de Kyoto. Quanto a reação de Kaido com Momonosuke. Eu achei inesperado. Achei que realmente ele ficaria chocado. Mas pareceu se divertir com o que viu ali. Mesmo assim. Ainda criei que Momonosuke vai ser o gatilho do flashback de Kaido. O ponto legal aqui. É que nos aproximamos do ápice da luta final. E a dica é Momotaro. Já temos o garoto do pêssego. O macaco. E o cão. Resto fazão chegar. E eu estou apostando ser Ryori. Oda desenhou ela nos últimos pôsteres coloridos. E mesmo no vibre card com essa ave retratada no seu vestido. Então quando Momonosuke e seus três guardiões estiverem reunidos. É hora de derrotar o rei do Zonis. E eu adorei ver o Jet Covering. Que é um ataque exclusivo do Snake Man. E eu acho que essa mudança de táticas do Luffy. De Bound Man para Snake Man. É ele perceber que pode não precisar de força pura para ferir o Kaido. Ele só precisa derrotar o Kaido. Com um ataque revestido de Raki do Rei. O Snake Man dá a ele a velocidade. E principalmente a imprevisibilidade em seus ataques. Permitindo que Luffy dê golpes com o Raki do Rei. Onde Kaido não pode colidir diretamente contra. Vale notar que Luffy ainda não usou os seus Gears. Para desferir o revestimento do Rei. Ele lutou na sua forma básica. E até conseguiu ir bem antes de ser derrotado. Mas Kaido até tirou o sarro depois do seu Gomu Gomu. Alguma coisa antes de Luffy cair de Onigashima. Quando Luffy ativar os Gears. Possivelmente Kaido o derrubou. E agora com o Snake Man. Luffy pode se manter ativo. E desviar. E até usar a visão do futuro. Mesmo assim é notável como Kaido é um monstro. Nove bainhas. Cinco super novatos. Yamato. Um total de quinze pessoas. Que deram tudo de si completamente ignoradas. No céu, na terra e no mar. Ninguém pode derrotá-lo. Eu pelo menos no um contra um. Ainda aposto em Kaido. Pelo menos por enquanto. E é isso meus amigos. Que capítulo incrível. Da onde o Uda tirou agora que o Kaido vai ser um monstro? Será que vai ser uma coisa mais literal? Ou apenas uma representação dos contos de Momotaro? Deu a entender que parece ser algo realmente literal. A forma como ele fala. Essa separação dos humanos. É como se fosse uma raça completamente nova. Tem os chifres do Kaido. De Yamato. Que precisam de uma explicação. E parece que o Uda está voltando nesse ponto. Eu adoro como o Ano está indo para esse caminho. Uda revisitando pontos. Que precisam de explicações. Como o Diabo Jumbo. De Sanji. Que parece ter algo a ver com os Lunárias. Ou o seu fator linhagem. Ou mesmo a intimidação do Zoro. E o Haki do Rei. Parece que ele vai explicar agora um pouco mais. Sobre Kaido. E por que ele é esse monstro que é. É somente a sua fruta. Ou tem algo a mais por trás. Uma raça antiga. E esquecida. Das histórias de One Piece. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E me conta o que você achou aqui. Os Onis. São uma raça completamente nova. Uma das três raças. Que Big Mom queria para ela. Deixe sua opinião aqui. Quero saber. Meus amigos. Até o próximo. Valeu por assistir. Fui.